Muito bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente desejar a vocês aí um bom domingo, na paz de Deus, Nossa Senhora, feliz dia do trabalho aí para todos vocês, né? Alguns em casa, outros trabalhando, enfim. Pessoal, estou aqui mais uma vez chegando no nosso tão sonhado e desejado Itapã Parque. Vamos dar uma olhadinha ali na frente como que estão as coisas? Porque lá dentro nós já temos praticamente 100% conclusão, né? Mas vamos dar uma espiadinha aqui por fora, se mudou alguma coisa. E a fim de atualizar vocês aí também, né? E quem aprecia o canal, desde já quero agradecer aí o apoio de todos vocês. As aparições são simples, as atualizações são simples, mas são de grande valia aí para todo mundo, ok? Estou fazendo essa atualização aqui de dentro do meu veículo, porque só aqui fora está um pouco quente. São 10h50 da manhã desse domingão. Vamos lá comigo dar uma olhadinha. Então, pessoal, a gente vai ali na frente agora, dar uma olhadinha, ver como que está. Estou aqui no quebra-mola que antecede o primeiro acesso, o acesso principal da obra, né? O trajeto, ele é bem curto, para quem não conhece a região, Paranoia e Itapã, são cidades coladas, né? Vizinhas divididas apenas por uma via, DF-250, salvo engano. E essa daqui é a DF-001, né, pessoal? Que muito em breve será duplicada. Aqui nós estamos no acesso principal, acesso número 1. Aqui na frente já abriram, além do acesso da obra, abriram aqui cerca de 3, 2, 3 semanas, um novo acesso, né? Esses aqui, para vocês saberem, é o acesso principal da obra, onde entra o material, né? A usinagem de concreto, ela é toda feita aqui. Ali do lado direito tem o reservatório principal. Dá uma vontade de ali perguntar ao guardião, né? Mas, se bem que ele vai saber muito dessa parte aqui da entrada, né? Não é a intenção de, nesse momento, de trazer como atualização. Em alguns vídeos atrás, eu mostrei que umas placas haviam sido retiradas, mas elas foram repostas, tá? Eram placas que estavam com muito tempo, né? Já estavam obsoletas, sem muita visualização, mas elas foram trocadas. Inclusive, ali eu avisto os quatro primeiros condomínios, né? 7,6, 7,5, 7,3, 7,2. E os demais, né? Que vão ser entregues aí nessa primeira etapa. Esse aqui, pessoal, é o acesso que eu citei. Eu estou com dó de botar o carro ali no pó de pedra, porque ele foi lavado ontem. Mas, aqui a gente já observa uma mudança. Tá? Esse acesso que tinha o principal da obra, era só ele. Ele agora tem um acesso aqui que vai ser igual 3, o terceiro acesso, né? Aqui onde eu estou, entrada. Ali na frente, saída, né? E, certamente, pessoal, vão balizar. Vão balizar essa faixa amarela aqui, que divide as mãos. Tanto de quem vai, quanto de quem vem. Medida de segurança, né, gente? Então, assim, às vezes a gente reclama, ah, eu tenho que ir lá na frente, dar uma volta. Ir lá na rotatória pra voltar. Assim, pensando na segurança, né? E o bem-estar de todo mundo. A gente quer o bem de todos. Eu não vejo nenhum problema, né? Se bem que essa via aqui, posteriormente, Essa DF aqui, ela vai ser duplicada. Porque tem tanto espaço do lado direito, Quanto do lado esquerdo. Pra abrir. Abrir, passar a máquina. Abrir mais duas faixas. Pra quem vai ou pra quem vem. Essa daqui, futuramente, vai ser uma mão só, com duas faixas, né? Então, é um ponto muito importante pra nós. Que vamos morar aqui futuramente. E também a questão de valorização, né, gente? A valorização a gente já percebe muito antes de... A gente mudar. De morar, né? Eu, por exemplo, assim... Abrindo... Sendo bem sincero com vocês. Quando eu assinei o contrato em 2020. Eu assinei ele como... Com um contrato com uma aquisição de 112 mil, né? Hoje, quem tá fazendo aquisição... Tá fazendo aí, nova, com 147 mil. Então, olha só. É uma valorização de quase 40 mil reais aí que a gente tem sem morar. Pessoal, esse aqui, ó. Vai ser o segundo acesso. Esse acesso aqui, ele já existia. Essa pista aqui, né? Ela já existia porque, se não me engano... Tem umas residências aqui dentro. Funcionais. Que eu acho que são funcionais, tá, pessoal? Na invasão, não. Tá? Então, esse pedacinho aqui que eu tô entrando e fazendo o retorno agora. Ele já existia. Tanto que a gente percebe pelo... Pelo asfalto, né? Não é um asfalto novo. Já é um asfalto antigo. Sujo. Né? Empoeirado. Tá em perfeito estado. Porque esse acesso aqui, ele quase não é usado. Então, não tem muito tráfego aqui de veículo, né? Mas, futuramente, vai ter. Aí, nós vamos aqui agora no terceiro acesso. Que é bem perto. Muito perto. Que é o acesso onde... Será feita... Será feita não. Será o acesso dos primeiros condomínios. E aqui, eu já tô avistando algo diferente. Ali na subestação de energia, já estão levantando algumas coisinhas ali em cima. Não sei o que vai ser. Mas, enfim. Vamos dar uma entrada... Vamos ali até o portão. Ó, pessoal. Esse aqui é o acesso 3, ó. Aqui por antes que nós vamos entrar. Duas faixas. Tá? Aqui é o portão. Não temos acesso. Isso daqui é aberto só de segunda a sexta, né? Ali na frente, nós já vemos os primeiros blocos. Os blocos mais próximos aqui da DF-001. E os primeiros... É aquele ditado, pessoal. Os últimos serão os primeiros. Os últimos condomínios, os últimos blocos serão os primeiros a serem entregues. Por quê? Porque o empreendimento, ele tá sendo construído de trás pra frente. Ou seja, ele tá sendo construído daqui do final lá pro início, né? Tá sendo efeito contrário. Então, não tem muito o que mostrar aqui. Olha, pessoal, aqui, ó. Vander, meu amigo. Olha quem tá aqui, ó. Um caramelozinho. Rapaz, o bonde dele deve tá lá dentro. Trepado. Doido pra morder alguém, né? Mas é bonito, cachorro. Se eu não me engano, isso aqui é um filhote de pastor, hein? Tá parecendo muito um filhote de pastor. Então, pessoal, assim, evolução, toda a parte de infraestrutura de acesso, ela tá pronta. Desse portão pra frente, se eu não me engano, tem uma, duas ou três rotatórias. Ó, aqui, ó. Pra você não dizer que é mentira minha. Ali, ó. Esse não é caramelo, não. Esse aqui é malhado. Ó. Já observou movimentação estranha. Eita, Tó. Vem cá. Vem cá. É fêmea. É mansinha. Então, gente. Assim. Não tem muito o que mostrar aqui em termos de acesso, tá? Mas... Mas... Mas nós... Vamos ali na frente. Vamos ali na frente. E na... Mostrar pra vocês como que é o retorno, ok? Tô saindo na contramão, né, gente? Tô saindo na contramão, né, gente? Aí tem que fazer essa manobra aqui. Fazer um gato. Famoso gato. Ó, ali a saída... Não tem atualização. Não mudou nada aqui fora. A pista tá pronta. As balizas aqui, ó. Pra ninguém... Nenhum engraçadinho ou espertinho. Querer cortar caminho e colocar... Pessoas em risco, né? Não só a vida... De quem comete, mas... Como quem não tem nada a ver com a história, né? Então, isso aqui vai ser nosso... Nosso trajeto de início. Ali à direita, Rota do Cavalo. Quem vai pra Rota do Cavalo. Sobradinho. É... Os condomínios também. E aqui, pessoal, nosso retorno. Nosso retorno. Vou deixar dois carros passarem aqui. Porque eu vou andar devagar. Mas... É isso. Não temos muita... Atualização em termos de... De... Externa, né? Mas... É isso aí. Eu tô saindo aqui... Nesse exato momento, passando... Na entrada principal... De Itapan Park. Entrada principal, não. É da obra, né? Acesso número 1. Pra mim, o acesso principal vai ser o acesso 3. Que já tá pronto lá embaixo. Lá atrás. Mostrar aqui pra vocês, ó... O tempo... Que a gente leva saindo daqui... Chegando... Até... O terminal... Do Paranuá. Tá? Então, eu tô andando a 50k por hora. Vamos ver quantos minutos nós levamos... Baseado no início desse vídeo. Né? Obviamente que saindo lá de dentro dos condomínios... Vai levar mais aí uns... Uns 2, 3 minutos. Mas vamos ver como é que é... Esse tempo até o terminal do Paranuá. Aqui nós já estamos na cidade do Itapuã, tá? A minha esquerda. Já estamos no Itapuã. Chegando aqui no... Cruzamento da avenida principal. Com a DF-001. Essa rotatória aqui à esquerda... É de quem vem lá de dentro da avenida principal. Nós temos aí já 2 minutos, né? 2 minutinhos... Rolando. Aqui à direita... Nós já vemos... Aberturas de... Acesso, creio eu, para o viaduto. Porque o viaduto, ele vai passar bem aqui, pessoal. Acredito que ele deve iniciar daqui desse ponto. Passando ali por cima... Do balão, né? Da rotatória. Balão... É... Por cima, né? E seguindo em frente. E olha... Esse balão aqui, ele divide... É o que delimita, né? Digamos assim... As cidades... Do Itapuã... Paranoá. Aqui à esquerda... Nós já estamos no... Paranoá, pessoal. Paranoá. Então, assim... A gente se preocupa muito com a questão de... Distância... Trajeto... Transporte público... Mas, assim... Eu moro... Eu como morador aqui do Paranoá... Eu não tenho o que reclamar, não. Viu? Alguém vai até dizer... Ah, você anda de carro. Não, eu ando de carro, mas... Antes de andar de carro, usava transporte público. E, assim... Eu não tenho o que reclamar, não. Problemas temos em todo lugar. Trânsito, né? Esse balãozinho aqui que a gente acabou de passar na hora de pico... Ele é um pouco... Né? É... Congestionado. E aqui eu vou entrar agora na avenida principal, pessoal. Ali à direita... Ali à direita, não. Aqui à minha direita, a nossa direita... Já é o terminal do Paranoá, olha. Quatro minutos de carro, saindo do acesso número um do Itapuã Parque, até o terminal do Paranoá. Então, nós teremos condução, tanto lá dentro da cidade de Itapuã, né? Passando pelo empreendimento, quanto o terminal aqui. Gente, ó... Vou falar uma coisa pra vocês. Quem tá vindo de fora preocupado, não se preocupe. Se preocupe, não. Tá? Porque... Aqui é muito bom. Eu gosto daqui. Não me vejo morando em outro lugar. Pelo menos por enquanto. Como um bom carioca. Né? Mas é isso, pessoal. Aqui é a avenida principal do Paranoá. Comércio é enorme. Tanto de um lado, quanto do outro. Está... A avenida tá passando por reformas, né? De revitalização. É... Mas... É isso. Desejo aí vocês um bom domingo. Na paz do Senhor. Jesus e Maria aí. Abençoe todos vocês. Ok? Forte abraço. Tchau.